Inha Uma Vesta Ruana Pois o nome de princesa Outra igua não existia Sem légua na redondeza Eu no lombo da ruana Já vi mais de mim proeza Esta vez na marchadeira Era mesmo uma beleza Eu tratava da ruana Com toda delicadeza Se estourava uma boiada Eu juntava na certeza Atravessava o rio pardo Sem medo da correnteza Essa vez na marchadeira Ligerá por natureza Um dia chegou a desgraça No atalho da represa Cai numa pirombeira A ruana ficou presa A besta que levanta Mas lhe fartou a firmeza E quebrou as duas pernas E acabou minha princesa Passei a mão na garruxa Apontei com bem firmeza A ruana relinjou A ruana relinjou Como em jeito de defesa Vi a lágrima correr Ai nos olhos da princesa Matei ela com dois tiros Depois chorei de tristeza Abri uma sepultura Abri uma sepultura Enterrei minha riqueza Fiz uma cruz de pau daio Deixei quatro velas acesa Na cruz e fez um letreiro Escrevi com bem clareza Matei pra não ver sofrer A minha saudosa princesa Pedrinhu Tipo a Deus E aí 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 Legenda Adriana Zanotto